A CIDADE NO BRASIL 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 Número 84 Espero, por favor Espero falar os nomes primeiro, tá? Número 8, número 84 102, 110 125 Vamos dar um passapre de favor Os demais permanecem sempre votar um confundo Tá bem, tio, tio tá bem Tá bem Ô tio tá bem Vá do direito pro jurado Que gostas? Que gostas? Que agradece-lhe, pessoal Pega-lhe, pega-lhe O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?